Olá, eu sou o Richard Towers, autor do livro As Aventuras de Guru Rock e a Sua Banda e estou a apresentar a Sinfonia do Tempo. Olá, eu sou o Richard Towers, autor do livro As Aventuras de Guru Rock e a Sua Banda Cururó, ora a magia no ar Nasce o sol, desperta o dia a cantar